Há uma primavera em cada vida É preciso cantá-la assim? Florida Pois se Deus nos deu voz Foi pra cantar Que me saiba perder Pra me encontrar Apagar As estrelas Te deixar brilhar Acender O universo Pra olhar você Desejar Revelar Querer Desejar Revelar Querer Navegar Teus sonhos Te enfeitar Delírios Navegar Navegar Teus sonhos Te enfeitar Delírios Navegar Você Te liga Ende Que liga Te voll Desejar Me espelar Navegar teus sonhos Te enfeitar delírios Navegar teus sonhos Te enfeitar feliz Navegar por você Navegar teus sonhos Navegar teus sonhos Navegar teus sonhos